Música Falando aqui direto do estúdio da TV Franchising, na ABF Franchising Expo, para trazer todas as novidades desses três dias de exposição. Estamos hoje aqui com o Alexandre Parise, ele é gerente regional de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona o projeto da Caixa voltado para as franquias. Bom, a Caixa tem acompanhado a ABF nos últimos anos, em todos os eventos da feira. Em conjunto com a ABF, a gente desenvolveu um programa Caixa Franquias, que está desenhado especificamente para atender as necessidades do segmento de franquias, desde os franqueadores aos franqueados, e aos pretendentes a franqueados. Então, vamos dizer, como é que tem sido o desenvolvimento das redes franqueadoras buscando essa oportunidade junto com a Caixa? Tem sido bastante interessante, tem sido promissor isso, o desenvolvimento tem sido bem grande nos últimos anos. E para uma empresa que esteja nos ouvindo, uma rede franqueadora que ainda não tem um relacionamento com a Caixa, o que ele deve fazer? Como é que funciona? Quais são os passos? O franqueador tem que buscar uma agência de relacionamento dele com a Caixa, e aí se habilitar ao programa Caixa Franquias. Então, ele tem todo um processo documental que ele vai ter que estar cumprindo, a apresentação do projeto, ter o selo de qualidade da ABF, isso é bastante importante para a gente, até porque esse programa foi desenvolvido em conjunto com a ABF. E aí, em se habilitando o franqueador, aí a partir desse momento, todos os seus franqueados, ou pretendentes a franqueados, passam a ter acesso aos produtos e às linhas de crédito que foram desenvolvidos especificamente para atender a essas necessidades. Olha que interessante. Quais são as principais características? O que diferencia essas linhas de crédito? Foram, a partir do momento que o franqueador está habilitado ao programa Caixa Franquias, os seus franqueados passam a ter crédito pré-aprovado dentro da Caixa, cumprido o rito normal de análise. E aí, eles têm linhas, desde financiamento aos que pretendem abrir uma franquia para instalação, para modernização, equipamentos, linhas de capital de giro. Então, são todas linhas que foram desenvolvidas pensando no segmento franquias, pensando na necessidade específica de quem busca desenvolver um negócio através do sistema de franquias. E aí, então, você que cuida de pessoas jurídicas, conhece bastante do mundo das empresas, qual que é a importância do segmento de franquias para a economia brasileira, para o banco como um todo? Olha, para a Caixa é extremamente importante, e eu entendo também que isso é extremamente importante a nível Brasil, porque o sistema de franquias, ele ajuda a impulsionar a economia, ajuda a impulsionar o desenvolvimento da economia do Brasil na geração de emprego, de renda, dando a oportunidade para que os empreendedores possam iniciar um negócio utilizando já a expertise de uma marca pré-existente. E para a Caixa é extremamente importante estar junto da EBF, estar junto das franquias, porque a Caixa tem todos os produtos necessários para atender a necessidade financeira desses interessados. Vocês estão com o stand aqui na feira desse ano, a maior feira do mundo de franquias. Maior feira do mundo. O que vocês estão oferecendo? A Caixa tem stand na feira de franquias desde o início, hoje nós também estamos, nessa evento nós também estamos com o nosso stand aqui. Estamos com um corpo de gerentes ali especializado e treinado ao atendimento ao franqueado ou ao franqueador, onde os interessados podem ir ao stand da Caixa e buscar todas as informações referentes às linhas de crédito, linhas de capital de giro, linhas de investimento, linhas de BNDES, como Finame, Progeren, para poder desenvolver melhor o seu negócio. E aí, tem novidades? Vocês estão preparando aí novidades para um ano em termos de crescimento? No ano passado, o Brasil ficou, frustrou um pouco as expectativas. O que vocês acreditam que o ano de 2013 deve trazer para nós? O ano de 2013 começou muito bem, principalmente na Caixa, no segmento de franquias, eu posso dizer que teve um destaque. O ano passado, a Caixa concedeu aproximadamente 800 milhões em crédito só para o setor de franquias e só nos primeiros quatro meses de 2013 já chegamos à marca de mais de 370 milhões emprestados. Então, a gente enxerga que realmente esse ano de 2013 promete muito e a Caixa está aí com toda a sua rede de atendimento para poder dar o suporte necessário aos franqueados que buscam o programa Caixa Franquias e aos franqueadores também para poder dar acesso aos seus franqueados a essas linhas de crédito diferenciadas. Muito bom! Parabéns! Um apoio importante para o sistema de franquias. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, a Caixa agradece. Estamos à disposição. Legenda Adriana Zanotto